A Travessa Alves de Almeida, 82, fica na Vila Formosa, que é a travessa onde minha avó morava, que eu morei com ela quando era pequeno, uns 4 aos 7 anos mais ou menos, e foi ali que eu tomei consciência da minha família, do amor que eu tinha pelas pessoas da minha família, convivência com meus primos também, com as minhas irmãs. Enfim, foi uma época meio dura, mas que a gente se apegou bastante, minha avó ainda mora lá, então todo domingo a gente tá por lá, almoçando, todo mundo junto, é um lugar bem querido, na Vila Formosa.